Olá, hoje é quinta-feira, 18 de abril, Estação Cultura está entrando no ar para falar de artes cênicas, música e cinema. É isso aí, a peça A Última Sessão de Freud, que estará neste final de semana no palco do Teatro São Pedro, é um dos nossos assuntos de hoje. Tem também uma entrevista sobre o relançamento dos cinebancários, referência na exibição de filmes nacionais aqui na capital gaúcha, Sem Coração, é o filme que vai ser exibido nesta estreia. E a música ao vivo aqui no estúdio é com o Dani Israel. O premiado texto A Última Sessão de Freud, de Marx Saint-Germain, está neste final de semana no palco do Teatro São Pedro. A direção da peça, desta vez, é de Elias Andreato e quem interpreta o pai da psicanálise é o Odilon Wagner, que está aqui ao nosso lado. Seja muito bem-vindo, é um prazer enorme te receber aqui, Odilon. Muito obrigado, Elias Andreato, obrigado Paula, é um prazer estar aqui com vocês e estar nessa cidade linda. Os gaúchos sempre nos recebem com tanto carinho, entre nós, atores, sempre tem esse, já é um lema, todo mundo sabe e todo mundo fala. Fazer teatro em Porto Alegre, aqui no Sul, é um público entusiasmado, um público carinhoso, gentil, é uma alegria a gente estar aqui. Ah, que bom saber disso, não é? E você vem, então, interpretar Freud, não é? Esse papel que já rendeu indicações, não é? A prêmios, inclusive o prêmio Shell, a você. Então, como é, conta para a gente interpretar o pai da psicanálise, não é essa figura tão icônica como Freud? É, esse é um dos, olha, eu tenho, Lívia, 53 anos de carreira, eu posso falar tranquilamente, eu nunca tive uma experiência em teatro, um personagem tão potente como Freud, porque ele tem uma relevância ainda no mundo contemporâneo que eu mesmo não tinha ideia quando eu comecei a fazer o trabalho. E, portanto, os atores não têm, são raras às vezes, nesses 53 anos, pelo menos na minha carreira, mas é mais ou menos padrão isso, a gente tem poucos grandes personagens, e este é um grande personagem. Eu tive um outro também, no Tempo e o Vento, justamente o do Érico Veríssimo, foi muitos anos atrás, década de 90, onde eu fazia um dos personagens da minissérie original, dirigida pelo Paulo José. Então, eu tive esse, eu estive lá mais adiante, depois de tantos anos, outro, mas, assim, é difícil. Então, o Freud, que é tão icônico, ele é cultuado, eu digo que ele é pop, então a responsabilidade é muito grande e ter que fazer ele de uma maneira humana. Esse foi o grande desafio, trazer a humanidade desse personagem que já estava, na peça ele já está no seu último ano de vida, aos 83 anos, apesar de vigoroso nas suas ideias, nas suas reflexões. A gente acompanhou ali alguns trechos do espetáculo, que o público vai poder conferir agora no Teatro São Pedro. Conta um pouquinho como é que foi essa contextualização. Como tu disseste, na sua maturidade, no seu último ano de vida, o Freud, que é essa referência para a área da saúde mental, para a psicanálise, mas que traz reflexões filosóficas importantes, que hoje são afins a qualquer um que possa se interessar por relações humanas, por viver neste mundo contemporâneo, porque ele aborda também questões contemporâneas. Conta como é que foi essa interlocução no palco. Quem é aquele outro personagem que aparece ao lado do Freud? Ali é o C.S. Lewis. Bom, vamos lá. O Marcelo Airold, meu colega que apareceu ali há pouco, um grande ator. Mas, contextualizando a peça, é o seguinte, a peça se passa em 1939, dia 3 de setembro de 1939, que é o ano que começa a Segunda Guerra Mundial. Inclusive, é o dia que a Alemanha nazista invade Polônia, Inglaterra declara guerra à Alemanha nazista. E aí começa a Segunda Guerra Mundial. Neste dia, Freud convida ao seu gabinete o C.S. Lewis. O Freud vinha fugido de Viena, se refugiou em Londres, onde montou novamente seu gabinete, sua casa. E ele chegando em Londres, depois de um ano e tanto, ele ouve falar de um tal de C.S. Lewis, que é pouco conhecido, talvez menos conhecido no Brasil, mas quem viu Crônicas de Nárnia, por exemplo, sabe que ele é o autor do filme e tantos outros livros importantes. Professor de Oxford, um homem muito inteligente, ex-ateu como o Freud, o Freud era ateu militante. Mas ele se converte ao cristianismo e, naquele período da guerra, ele se transforma em um dos maiores defensores da fé cristã, da fé raciocinada, da fé de bom senso. Fazia pregação para milhares de pessoas, naquele período, falando sobre o sentido da dor, o porquê do sofrimento, a guerra, etc. E o Freud, e ele, inclusive, escreveu um livro falando, em um dos livros, falando mal do Freud. Aí ele, o Freud... Virou um desafeto. É, ele chamou ele de velho, arrogante e tal, não sei o quê. Aí o Freud convida ele para vir conversar, porque ele quer saber, primeiro, como que um homem inteligente como ele, ateu como ele, vira casar assim de uma hora para outra. Então, esse é o motivo que coloca os dois no palco. O encontro é ficcional, mas todas as biografias são reais, isso tudo, de fato, existe, à exceção desse encontro, que a gente supõe que seja ficcional. Poderia ter acontecido. Poderia ter acontecido. Os dois conviveram nesse período e poderia ter acontecido. Mas aí é um debate de ideias. E o autor, um autor americano, que baseou num livro, chamado Deus em Questão, de um psiquiatra inglês, ele resolveu esse encontro que ele fala no livro, e resolveu colocar no palco esses dois homens conversando sobre sentido da vida, religião, Deus existe, tem vida após a morte, sexualidade, que são temas de interesse muito forte do Freud, que ele debateu a vida toda. Mas o interessante nessa peça e na vida desses dois homens é que eles não eram assim, não é como é hoje, gosto ou não gosto, eu sou do lado de cá, o outro é do lado de lá. Não, tinha escuta, argumenta, contra-argumenta, houve debate, mas não é simplesmente sim ou não, não é branco e preto. Não, a vida, o Freud diz, inclusive, para o Lewis, a vida é multicolorida, como é que um homem inteligente, como o senhor enxerga tudo em branco e preto, em relação à religião. E aí vai, portanto, a conversa é uma conversa muito acessível e bem-humorada, o que é interessante, porque se vocês pararem para pensar, todos os homens brilhantes do mundo são bem-humorados. Sim, não é uma aula de cátedra, tem muita leveza na abordagem dos textos. É um diálogo, não é, Odilon, o que acontece ali? É uma conversa entre esses dois homens com muito humor, eles se provocam, se ironizam, mas também se apoiam, se ajudam em alguns momentos ali, que a guerra está acontecendo ali atrás. Pelo rádio eles ouvem as notícias que estão acontecendo e tal. Então, é quase uma análise, porque o Freud analisa, até por defeito de profissão, ele analisa o Lewis, mas o Lewis é um cara muito inteligente, dali a pouco está o Lewis dando troco, analisa no Freud. Dá uma interpretada no Freud também. É brilhante, é um texto brilhante, divertido, e por isso o sucesso da peça. Bom, vamos lembrar então a última sessão de Freud, do dia 19 a 21 de abril, no Teatro São Pedro, ali no coração da capital gaúcha, Odilon Wagner, foi um prazer enorme conversar contigo hoje. Prazer é meu, e eu só quero dizer que tem poucos ingressos. Ah, então o pessoal tem que se apurar, né? Porque a segunda vez que a gente volta, esgotou total na primeira vez e já está indo para esgotar os ingressos. Então, quem tiver vontade de ver, vai ser um prazer receber vocês lá no Teatro São Pedro. Isso aí, tem que correr. Maravilha, muito obrigada mais uma vez, sucesso, volte sempre aqui a Porto Alegre. E o palco do Estação Cultura recebe hoje o som mesclado entre indie e pop de Dan Israel. O bate-papo é no próximo bloco, agora a gente já vai entrando no clima com a música. Bora lá, seja bem-vindo. Obrigado, obrigado e parabéns ao Odilon Wagner pela peça, viu? Então se eu te disser que não Se eu te provar que eu passei daqui Que eu me conheço melhor que ninguém Pra te falar do quanto não tô mais afim Tá bom que é raro encontrar alguém E mais difícil se convencer Que não se tira do coração Alguém que nunca deixa a mente respirar Coisas do coração De impulso a Deus, razão Que bom seria te dizer Que isso ainda vai passar Mas não vai passar, eu sei Eu confesso que eu tentei Eu te dei o meu melhor Não me peço que eu não sei Fala do aviso que diz Da linha reta que leva ao céu Que é teu sorriso encontrando o meu E que de boba existe não ser nem pra mim Tá bom que é raro encontrar alguém E mais difícil se convencer Que não se tira do coração Alguém que nunca deixa a mente respirar Coisas sem solução De impulso a Deus, razão Que bom seria te dizer Que isso ainda vai passar Mas não vai passar, eu sei Eu confesso que eu tentei Eu te dei o meu melhor Não me peço que eu não sei Olha só que bacana Daqui a pouco tem mais E a gente segue o programa falando do relançamento da sala Que é referência na exibição de filmes nacionais Os cine bancários Investimentos em vários equipamentos qualificaram o espaço Que reabre com o longa Sem Coração Uma produção que reúne o Brasil, Itália e França E aqui no estúdio conosco estão a Nara Normand e o Tião Diretores do filme Sejam muito bem-vindos Um prazer enorme recebê-los aqui na estação Obrigada Olá, bem-vindos Tudo bem? Acho que a gente pode falar um pouquinho Sem coração Mas fala muito de amor De relações pessoais Conta pra gente um pouquinho Na área de como é que foi construída Essa trama Então, o filme fala muito sobre a Tamara E a Sem Coração Então tem esse encontro amoroso no filme Mas também o filme permeia outras relações De mãe e filha De pai e filho Então, pai e filha, na verdade Então, é isso É um filme bem complexo Tem muitas camadas Também camadas de violência De homofobia Eram questões que a gente queria discutir no filme É um filme que se passa em Alagoas De onde eu venho Litoral alagoano E tem também uma parte autobiográfica no filme Porque eu saí desse lugar com 13 anos E a Tamara Que é a personagem que a gente segue no começo Ela também está saindo desse lugar Ela está passando o último verão Morando nessa praia Para estudar em Brasília Então, a gente meio que vive Esse lugar de uma forma mais intensa Junto com a Tamara E aí ela vai conhecendo a Sem Coração E os outros amigos ali Que permeiam essa história, essa narrativa Tião, e esse filme é uma extensão de um curta Que vocês escreveram e dirigiram também, não é? Como surgiu essa intenção De transformá-lo em um longa? Sim Quando a gente fez o curta A gente não tinha pensado ainda Que ele ia um dia virar um longa A gente estava muito satisfeito Com as ideias do curta Ele era baseado nessas memórias Que a Nara teve crescendo nesse lugar E um dia ela A gente estudou junto Um dia ela me contou essas memórias E eu achei uma coisa inacreditável Eu que venho do Recife Cresci em prédio Você está vendo um pouquinho aí do creio? Eu achei realmente incrível Tanto o lugar quanto as memórias que ela tinha Então acho que uns dois anos depois Que a gente fez o curta Que a gente era muito feliz já Com como a gente conseguiu fazer o filme A gente começou a ter as primeiras ideias pro longa E começou a lembrar também das coisas Que inspiraram a gente Na época do curta Principalmente as pessoas que a gente conheceu A gente conheceu a Eduarda Samara Que é a atriz que faz a Sem Coração O pai dela, Eulis, que é pescador Os meninos que trabalharam no filme O Galego Muita gente que inspirou a gente Pra fazer personagens baseados nas personalidades deles Pra aí um filme maior Que permitia mais ideias E mais geografia também Só uma curiosidade É que a Sem Coração Era uma menina que existia mesmo na praia Onde eu morava Eu ouvia falar de uma menina chamada Sem Coração Que tinha um marcapasso no coração Era filha de pescador E foi esse o ponto de partida Na verdade Pra gente fazer o longa Porque eu nunca cheguei a conhecer ela Mas a gente se inspirou nessa memória Pra construir essa personagem Olha só que interessante E o filme, não é? Ele foi lançado no Festival de Veneza Mas já ganhou prêmios em São Paulo Cuba, não é? França Então Está recebendo um reconhecimento enorme Não é? Como tem sido pra vocês esse percurso? É muito legal A gente estreou em Veneza Foi muito lindo As meninas viajaram pra fora do país pela primeira vez As duas protagonistas Foi uma recepção muito legal E a gente saiu circulando O filme entrou em cartaz também na França Na semana passada E a gente está recebendo um feedback muito legal No Brasil também circulou bastante Mas assim, entrar em cartaz Ele está entrando hoje Nacionalmente em 33 salas do Brasil É uma emoção Eu nunca tinha lançado um filme no cinema Então a gente fica também nessa expectativa Como é que vai ser o lançamento comercial Como é que o público vai receber Mas o filme também tem temas muito universais Eu acho as pessoas ao redor do mundo A gente passando Passou também na Suécia África do Sul Lugares muito diferentes E a gente sente que ele é muito bem recebido Por causa desses temas universais De liberdade De emo De violência também Claro que aqui no Brasil A gente tem uma nuance um pouco maior Na compreensão de algumas camadas E isso faz também com que as sessões Sejam bem especiais Talvez um pouquinho mais quentes Em Alagoas com certeza muito mais quentes Mas a gente também fica muito animado Em passar o filme fora E ver o sotaque alagoano fora Essa paisagem que não é tão retratada Pois é, até a proposta da questão da geografia Que tinham te comentado antes ali No início da nossa conversa Porque traz o contraste também Não só de ideias Daquela localidade no interior Das Alagoas Dessa menina que se muda Para o centro político, digamos Para Brasília Um ambiente completamente urbano Então imagino que tem esse contraste Não só das paisagens Mas também das reflexões de vida Como vocês disseram É um tema que trata de relações humanas Que trata de temas Que interessam A nossa forma de viver hoje Então por isso eu acho que é tão universal Que sensibilizou esse público na Europa E sensibiliza a nós aqui Como é que vocês trabalharam Essa questão imagética, digamos assim Também com a concepção das ideias A gente, na verdade, o filme Ela vai para Brasília Mas a gente não mostra Brasília Brasília fica só ali nessa despedida Então tem só paisagens alagoanas E Alagoas é muito retratado assim Sempre era muito retratado como cartão postal Qualquer coisa bonita E o interessante para a gente nesse filme É trabalhar exatamente esses contrastes São essas belezas A gente filma praias lindas E ao mesmo tempo Esses contrastes sociais mesmo Essas violências E todas essas camadas Então sempre fez parte Da proposta do filme Ter essa complexidade mesmo social Antes de encerrar a nossa conversa A gente não pode deixar de falar Do Cine Bancários Não é? Está tendo esse relançamento Conta um pouquinho pra gente Vocês também vão participar de um debate Não é? Sim A gente tem uma sessão hoje Às sete No Cine Bancários É gratuita E estamos muito animados Porque os debates As conversas que acontecem Estão acontecendo com o filme As pessoas colocam sempre questões Muito interessantes Tem muitas perguntas Muitas vezes a gente termina o debate E ainda tem gente querendo perguntar Então a gente conversa um pouco também Depois de lá fora A gente está disponível E estamos muito animados Com a sessão E a gente está sendo muito bem recebido aqui É muito lindo poder mostrar No cinema de rua Os cinemas de rua estão acabando E assim Receber um investimento Com novos equipamentos Pra gente lançar um filme É muito Assim Dá realmente uma emoção A gente se formou Em cinema de rua Lá em Recife Por exemplo Depois eu me mudei pra Recife Então minha formação foi lá E era onde eu via Os filmes que me encantaram Que me fizeram fazer cinema Então é muito lindo Vir pra uma cidade Super acolhedora Pra Que está lançando aí Nosso filme Com equipamentos novos Enfim Tem esse investimento Assim É muito gratificante E acho também Hoje é uma sessão especial Porque é o dia de lançamento Do filme Que vai estar em todos os cinemas A partir de hoje Dia 18 E a gente está em Porto Alegre Nesse dia A gente está encerrando Nossa turnê Que a gente estava rodando A gente rodou algumas cidades E a última É ser Porto Alegre Então vai ser muito bacana Maravilha, é um prazer Tomara Obrigada Nara Normand Te amo Diretores do filme Sem Coração Muito obrigada Pela presença Lembrando então Hoje às sete da noite No Cine Bancários Entrada gratuita Muito obrigado E agora vamos de som Dona Israel Toca mais pra gente Montanha Rússia Chegar Onde ninguém jamais ousou chegar Sem precisar De oxigênio Auxiliar pra poder chegar Brilhar Brilhar Um brilho tão intenso Sem saber Que tudo é Puro reflexo Já não está mais lá pra ver Quem é você Up and down Montanha Pulsa Até o final E eu aqui A sorte Nunca ouviu falar Quem é você Up and down Montanha Pulsa Até o final E eu aqui A sorte Nunca ouviu falar Se não por você Se não por você Se não por você Que bom Agora chegou a vez De conversarmos Com o Dani Israel Que sobe ao palco Paulo Moreira Para o lançamento Do seu novo álbum A Outra Margem Que tem aí Um show que transita Entre o tom intimista E a força da voz Seja muito bem-vindo Dani Muito obrigado Pelo convite Olá Bem-vindo Conta um pouquinho Pra gente Tem músicas autorais Como a nova roupagem Como é que vai ser O set list Então A Outra Margem É o meu mais recente trabalho É um EP De cinco músicas Mas esse EP Tem algumas particularidades Em relação ao que eu vinha fazendo Ele foi feito Todo no modo analógico A moda antiga A moda de fita E tal Imersão no interior Do Rio de Janeiro E numa formação Que eu ainda não tinha testado Então ele traz Nessa formação Que a gente traz A Porto Alegre Vai ser o violão Claro O Diogo Barcelos Que hoje não pôde vir Mas vai ser o pianista E a Thaís Ferreira Que é uma violoncerista Muito elogiosa Do Rio de Janeiro Então é um formato difícil Diferente pro pop Mas que dá um resultado Muito bom Então a base É o EP Mas a gente vai fazer Um arrasoado De toda a minha carreira Inclusive Eu contei duas músicas Aqui que são De trabalhos anteriores Ainda vou cantar A de trabalho desse disco E vou fazer Algumas releituras De sons Que tem a ver Com o meu som U2 Radiohead Fito Paz Que é daqui de perto Então vai ser um show Bem legal Que ouvido todo mundo Maravilha Você é gaúcho Está morando no Rio de Janeiro Mas tem percorrido Diversos países Como tem sido A sua experiência De levar sua música Para outros lugares Eu virei em ser bandeira Porque lá no Rio Dizem que eu tenho Sotaque de gaúcho Esses tempos Eu fui fazer um show Aqui em Canoas Acho que foi E aí eu fui cantar Amigo Punk O dono do bar pediu E eu digo E aí depois Eu fui conversar com ele E aí como é que foi É porque o Carioca Está bom Então você acaba Incorporando um pouquinho Em todos os lugares Eu morei na Austrália Morei na Nova Zelândia Morei na Espanha E também morei em São Paulo Que é outro centro cultural Bastante bom E isso tudo Acabou encorpando Em minha música A gente pôde tocar Para mais de 15 países Então é uma carreira Que é autoral Que é essa briga Que vocês sabem Mas que a gente pôde ter Esse espaço Em vários lugares do mundo Maravilha Vamos fazer o convite Então Sábado Às nove da noite A outra margem De Dani Israel Lá no espaço 373 Rua Comendador Coruja Número 373 E quem quiser saber mais Também pode seguir O Dani No Instagram Dani Israel Oficial É isso aí Muito obrigada Eu que agradeço a vocês Convido todo mundo E vou terminar Essa participação Cantando a música de trabalho Nesse disco Da outra margem Que chama De Se Perdoar Então sou bem reflexivo Sobre quando você olha Para trás E se dá conta Que podia ter feito As coisas de modo diferente Então muito obrigado E beijo vocês lá Que bacana A gente já já vai conferir E a gente termina Então a Estação Cultura De hoje Amanhã tem mais E te garanto Que está imperdível Às dez horas da noite Também tem a representação Desse programa Isso E não esquece Que também dá para rever Este e os demais programas Pelo YouTube da TV E vamos de música Para fechar o programa Dani Israel Tudo contigo Tchau, tchau gente Obrigada, tchau Tchau, até amanhã De Se Perdoar Quando acordei Para a vida Achei Que eu pudesse Reescrever A frase Que eu grave Esquei demais A vida louca Lá de trás As pedras No caminho Que eu chutei Volta e meia Acertaram Enchei alguém Que hoje Chora enquanto pensar E o amor Não existe mais E eu que sempre Achei que tudo Tem conserto Hoje sei que Nunca estive Tão longe De estar certo Tudo o que eu pensei Hoje bem eu sei Tem de mudar E mudando por dentro Acho que eu mudo o mundo Pra curar feridas Que ficaram no fundo E pra quem sabe Um dia a gente olhar Nos olhos E se perdoar Eu mudo Muito obrigado 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 Legal